Música 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 Estrela internacional Música 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 Ainda bem que ta partido porque Jesus Cristo Achei meio grande Snapchatters Tudo bom? Tudo bom? O que que é isso? Tudo, tudo bom Não saiam do snapchat Que eu já vou chamar vocês pro serviço, ok? Fiquem, fiquem, fiquem Ligados A partir desse exato momento O meu snap está aberto Pra vocês, ok Aberto, tudo bom? E o objetivo de vocês É mandar snaps pra nós dois Tentar fazendo... Que? Vocês tem que mandar snaps pra gente com vídeos Tentando fazer a gente rir Eu não vou rir Eu não vou rir É pro vídeo de amanhã, ok? Talvez a gente coloque água na boca Que originalmente Que originalmente o tente não rir é assim, né? Tá bom? Tá bom, eu não vou rir mesmo Então pode começar, Turmitia Mandem vídeos Vídeos Pra gente Não demora Que isso? Eu tive que trancar o snap Porque eu não conseguia clicar Ela tá claramente chorando de rir Já perdeu o desafio Tudo bom? A gente teve que trancar o snap, ok? Porque eu não conseguia clicar Vocês mandaram muita coisa, Turma Do céu Obrigado por mandarem as co...